Em Teoflotone, por meio de uma operação policial, o APM apreendeu drogas na região do Morro do Cemitério, Fantoni? Exatamente, Saulo Bernardo. Uma equipe do Grupo Especializado de Repressão e Patrulhamento em Áreas de Risco, conhecida como GEPA, conseguiu apreender, olha a sacola aí, tabletes, buchas de substâncias semelhantes a maconha, também uma pedra de substâncias semelhantes a cocaína, mais pinos. Então, todo esse material foi encontrado pela equipe do GEPA no Morro do Cemitério, que tem pessoas de bem, tem pessoas trabalhadoras, honestas, mas tem pessoas que estão em conflito com a lei, a margem da lei, e é justamente esse o trabalho da equipe do GEPA. Porque ele faz, a equipe do GEPA, ele faz esse trabalho comunitário, de contato com a comunidade, o trabalho humanitário. Vem aí agora o dia aí da Páscoa, então os militares levam acolhimento, levam apoio, como faz no Natal, mas também faz o trabalho repressivo, de combate ao tráfico de drogas, e aí colhem as informações, conhecem o território, toda a área do Morro do Cemitério, cada beco, cada rua, cada esquina, conhecem até as pessoas. Então, com todas essas informações que vão se cruzando, o movimento das pessoas, o cotidiano das pessoas, o grupo do GEPA, ele tem essa característica de se tornar quase que infiltrado dentro da comunidade justamente para isso. Atende as pessoas de bem, mas também é dura, incisiva a equipe com as pessoas, e foi assim que essa droga foi eliminada, e aí paz para a comunidade do Morro do Cemitério. Salve! Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Boa tarde para você!